De volta com o Esporte Espetacular, mesmo sem jogar há quatro meses, o Corinthians vive uma crise. Os processos judiciais aumentam a cada dia, assim como o déficit financeiro. Pois é, só em 2019 o prejuízo foi de quase 200 milhões de reais. Mas afinal, como o Corinthians chegou a esse ponto? Poucos times ganharam tantos títulos quanto o Corinthians na última década. Campeonatos paulistas, brasileiros, libertadores, mundial. Como um time tão vencedor, uma das maiores torcidas do Brasil, que se encontra em situação financeira tão complicada? É o que a gente vai tentar explicar agora para você. Primeiro, vamos falar do balanço financeiro do ano passado divulgado pelo Corinthians. Os números são alarmantes. O clube fechou 2019 com 665 milhões de reais em dívidas. Sabe quanto disso o Corinthians teria que pagar esse ano? Quase 400 milhões de reais. Valor maior que todo o faturamento do ano passado. 353 milhões de reais. O Corinthians chegou a um ponto em que ele não tem mais como pagar. Ele tem que renegociar, ele tem que tomar dinheiro emprestado, ele tem que dar calote. Todas as soluções não são boas para a situação do Corinthians nem agora e nem para o futuro. Todo esse prejuízo traz consequências. O Corinthians está com três meses de salários atrasados com os jogadores. A lei Pelé pode autorizar o atleta a entrar com uma ação judicial, buscar a sua liberação e, inclusive, também cobrar uma multa em decorrência desse inadimplemento contratual. Os processos na justiça se acumulam. São cerca de 180 ações trabalhistas. Você lembra do atacante Jônatas? Em 2018, ele fez nove partidas, apenas um gol e agora pede na justiça 2 milhões de reais de direitos de imagem atrasados. Até quando o Corinthians vende um jogador, consegue gerar dívida. Uma empresa de agenciamento de atletas cobra comissão de 1 milhão e 300 mil reais da venda de Maicon para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, também em 2018. Mas o caso mais complicado, definitivamente, envolve o volante Juscelet e o Jota Malusselli, clube de empresários de Curitiba que nem existe mais. Dá só uma olhada em como essa dívida foi crescendo. Em 2009, o Corinthians comprou metade dos direitos de Juscelet por 2 milhões de reais. A outra metade ficou com o Jota Malusselli. Dois anos depois, o Corinthians vendeu Juscelet para o Anzi Makashkla, da Rússia, por 23 milhões de reais. Só que o Jota Malusselli disse que não autorizou a negociação, não. O Corinthians pagou 10 milhões de reais ao clube paranaense, que disse que tinha direito a mais 5 milhões e meio de reais. E a justiça deu ganho de causa ao Jota Malusselli no ano passado. Com multas, correção monetária e pagamento de advogados, o valor mais que triplicou. Corinthians, então, propôs um acordo de quase 18 milhões de reais, mas não pagou. Resultado? A justiça bloqueou 23 milhões, referentes aos direitos de transmissão do clube. A questão do Malusselli, nós já fizemos um acordo novamente com eles para repactuar o pagamento. O Jônatas, que não tem processo, nós também repactuamos o pagamento, enfim. E outros compromissos que nós temos parcelados, todos eles nós vamos retomar, assim que nós adquirirmos a capacidade de pagamento e isso é uma coisa natural. Nós tentamos entrar em contato com os representantes do Jônatas e do Jota Malusselli, mas não obtivemos resposta. As divergências quanto ao montante envolvido na questão Juscelê e Jota Malusselli foram, inclusive, uma das razões para o Conselho Fiscal do Corinthians sugerir a reprovação das contas de 2019. Ao contrário dos 177 milhões reportados, o déficit do clube no ano passado teria sido de mais de 195 milhões de reais. Quinta passada, o Corinthians sofreu mais um bloqueio judicial no valor de 3 milhões e 700 mil reais. Seis contas diferentes do clube foram consultadas pela justiça e apenas 428 mil reais foram encontrados. A ação que causou essa penhora foi movida pelo América Mineiro. O Corinthians assumiu uma dívida do Fluminense para contratar o volante Richard. E o Fluminense devia ao time mineiro um percentual da venda de Richardson para o Watford da Inglaterra. O presidente do Corinthians, Andrés Sanches, também foi procurado, mas não respondeu às mensagens da nossa equipe. Sair dessa espiral de endividamento é muito difícil por três motivos. O primeiro deles, gestão. Desde que Andrés Sanches voltou à presidência em 2018, o Corinthians contratou 33 jogadores. 17 não fazem nem parte do elenco mais. 4 foram emprestados e têm os salários pagos pelo clube. A oposição acusa a gestão do Andrés Sanches de falta de profissionalismo, porque a palavra-chave dessa gestão em termos de reforços é desperdício. O segundo motivo é a Arena Corinthians. Não se sabe exatamente de quanto é a dívida. O certo é que nem um centavo dos 62 milhões de reais arrecadados no ano passado de bilheteria foi para o clube. Vai tudo para o fundo que administra o estádio e paga a dívida. Corinthians, antes da Arena Corinthians, tinha ali uma arrecadação mais ou menos sólida de 30, 35 milhões de reais por ano. Era um dinheiro que ele podia usar para fazer futebol, isso jogando no Bacaembu. A partir do momento que ele constrói a Arena Corinthians, as bilheterias são empenhadas para pagar a construção. Elas nem são suficientes para pagar a construção. E finalmente o terceiro motivo, o clube social, que no ano passado gerou um prejuízo de 45 milhões de reais. O alívio do caixa corintiano se chama Pedrinho. Vendido ao Benfica por 120 milhões de reais, o Corinthians pretende antecipar esses recursos por meio de um empréstimo. Isso porque o pagamento será feito quando o meia se apresentar ao clube português para a próxima temporada, que só vai começar em setembro. Ele tem que chegar e integrar ao elenco para que eles possam fazer o pagamento da primeira parcela. E assim que isso for finalizado, nós devemos ter esse dinheiro entrando nos cofres do Corinthians. Vendo todo esse cenário que a gente desenhou, o torcedor se pergunta, será que o Corinthians está no mesmo caminho do Cruzeiro? O Cruzeiro é o exemplo máximo do que se pode fazer de errado para destruir um clube de futebol. O Corinthians está exatamente nesse mesmo estágio? Acho que não. Ele ainda está num estágio em que dá para recuperar. Vai levar tempo, vai exigir dinheiro, vai exigir trocas políticas, administrativas. Ainda tem como salvar o Corinthians. Ainda tem como salvar o Corinthians. Ainda tem como salvar o Corinthians.